Rapaz, aqui é o canal oficial. Deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão de zerozinho. Começa no Reat, depois... Anqueda Solo. E um abraço. Aviso! O vídeo é o seguinte com o educativo, eu vendo o documento adoro, diz que eu tinha... Foi isso. Isso, garrou o chat. Caralho. Olha lá, chat, foi cortar, ó. Ó, bateu na traseira. O cara foi com a mão lá pra trás, viu? Eita miséria. Ave Maria, do nada, chat. Parou pra ajudar na faixa de pedestre, relaxa. Bem de boinha. Levantou, tá um silêncio, mano, um ensurdecedor. Ah, porque eles estão brigando em silêncio. Eles estão brigando com outro em silêncio, mano. Não pega o som. Na hora que eu liguei a câmera, eles batem. Ou o motoco que bateu atrás se distraiu, ou ele achou que o outro motoco iria furar o semáforo vermelho e tentou ir junto. Entendi. Entendi. Caralho, chat, eu comprei uma moto. Será que eu vou bater em retrovisor, chat? Será que eu vou ser ruim? Ele tá explicando aqui que quem bate em retrovisor é moto, mano. E eu tenho moto. E eu sou iniciante. E aí, será que eu vou arrancar retrovisor? Velho, eu já vou andar com medo de falar Ô, irmão, desculpa, eu arranquei seu retrovisor aqui, querido. Quando eu bater no retrovisor, eu tenho que tentar ajeitar? Ou eu só assumo e falo Mano, fiz merda, perdoa aí. E aí o cara já vai me porrando e eu deixo. Porque, tipo assim, é uma situação estranha. Porque você porra o retrovisor do cara e tu não sabe se tu vai arrumar, se tu conversa com o cara. Se o menino não aconteceu nada, tu fala alguma coisa. Não sei, velho. Você, quando começar, vai bater em retrovisor, mano. Tô com medo agora. Não vai bater. É comum. Até hoje, às vezes, eu bato. É normal isso. Não é normal não, velho. Faz isso comigo não, velho. Eu tenho vergonha. Eu fui com vergonha, velho. Não vou andar de moto. Olha lá. Aí, aí, agarrou. Mano, pegou, viado. Garrou na Arapuca. Mano, mas botaram... Mas botaram Arapuca pro cara aqui, porra. Isso aqui foi uma Arapuca. Ó. Bateu o vento, viado. Garrou, mané. Tipo... Olha lá, ó. Esse estoquezinho que dá. Olha lá, chat. Olha lá, bateu o vento, mané. Garrou na Arapuca, ó. Prendeu. Caralho. Olha lá, desmotivado, ó. Por sorte, ele não se feriu e os danos na moto foram poucos. Ele diz ter uma passada de culpa, mas a maior culpada seria quem estava fazendo a obra e deixou a rede solta, voando. Chat, ele podia ter feito um vídeo explicando agora que tem que tomar cuidado com as armadilhas também, né, mano? Porque agora eu não sabia. Eu não sabia. Eu estava com medo só do retrovisor. Agora eu posso ser agarrado. Moleque, você é doideira, hein? Tá. O motocic fazia uma filmagem de teste com a sua nova câmera 360 graus. Pô, mas isso aí é muita loucura, viado. É muito voadão, ó. Mano, eu não gosto dessa câmera aí porque ela filma você morrendo, mano. Você voadão e... Tá ligado? As pessoas vão ter o vídeo. Eu não quero vídeo me ferrando. Eu queria que ninguém nem visse. Olha lá. Olha lá. Ei, sacudiu. Ai, se perdeu. Ai! Ih, ele botou... Regaçou, chat. Olha lá a câmera vendo. Olha lá, ó. A câmera viu tudo, mano. Só que ele tá com as roupas, hein, mano. Ai, ficou bonito isso aí, hein. Isso aí ficou bonito, essa filmagem, mano. I'm fine. Calma, vai conseguir. Conseguiu. O kick shift da moto estava com problemas. Quando ele tentou reduzir na quarta para a terceira marcha para conseguir fazer a curva, a moto entrou em neutro, falso, e logo depois reduziu para a segunda marcha, fazendo a rotasia travar. Por estarem bem protegidos, eles não se feriram gravemente. Aí é foda, mano. E o psicológico agora abalado, que eu tô e nem aconteceu comigo, de quarta para a segunda. Abalou o meu psicológico, mano. Só vou andar até a terceira, para não correr isso. Gravado pelo nosso amigo Davi Lopes, em Malboro. Bora, Davi Lopes. Caralho. Caralho, me acertou eu daqui. Chat é muito do nada, viado. Não tô me sentindo protegido nesse veículo. É muito do nada, viado. Eu não tava esperando essa porrada. Olha. Que isso, cara. O cara não tá vendo. Não tá vendo, não. Caralho. Viado, acho que se eu sou o motokiro e se eu consigo andar ainda depois disso, eu levanto metendo a porrada no cara, viado. Foda se o cara ainda me bater depois dele ter feito isso comigo. Aí que fodeu. Mano, é muita gente, não vou conseguir. Saiu quatro caras de dentro, mano. Nem pra sair um idoso. Tô ligando pra ambulância. Ela ligou já. Não toque nele. Deixa ele. Sai de perto, sai de perto. Tem gasolina, tem gasolina. Sai de perto. O motor que informou que teve uma microfratura no tornozelo que irá demorar pra curar. Mas ele segue em tratamento. O farol da moto estava ligado, mas a iluminação do painel estava queimada, pois a moto é antiga. Ele ingressou em uma ação judicial contra um motorista de 18 anos e, de acordo com o seu advogado, irá receber entre 30 mil a 50 mil dólares de indenização. Mano, não valeu a pena, não. A lula da moto estava apagada. Entendi, entendi. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda. Aí não tem como nem falar nada, né? Aí é foda, né? O garupa sambou, viado. Esse garupa é de escola de samba, hein? Ó, vrum, vrum. Vou virar ali na frente, olha ali. Vou virar ali na frente. Estreitou. Ih, mané. Do naida. Caralho, chat. Cai assim também? Eu não quero cair assim, não, mané. O que é isso, chat? Tá muito sensibilizado esses motociclistas, mano. Ah, mano. Machucou, mano? Olha lá. Não, dá uma doloridinha no... Deixa eu só botar o perigo aqui. Caralho, e essa é igual a minha, hein, viado? Não, pode sair agora. Meu amigo. Pegou só o slider. Claro. Ela tá pingando em algum lugar, né? Não, mas é que saiu daqui, ó. Tá tão bom. Ah. Esperar um minutinho, pra ver se ela vai ligar. Dá pra levar ela pra perto ali? Tá, tá engatado, eu acho. Ah. Mano, esse quebrou, ó. O motociclistas se feriu gravemente, apenas um inchaço no joelho e no tornozelo. O protetor de carenagem evitou que a moto sofresse muitos danos. Ele arrumou tudo sozinho e gastou apenas 60 reais. Bom, 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 bom. Essa moto aí é estável, essa aí não cai, não. Ó, ela vai durona. Saia no menor. Ih. 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 Eu nem vi, mané. Ele informou que não parou para ajudar, pois não tinha onde estacionar. Calma, ele informou que não parou para ajudar, pois não tinha onde estacionar. E também já tinha um rapaz ajudando. Ah, ele tá justificando porque ele não foi humilde. Entendi, entendi. Tá justificando a sua falta de humildade. Ih, bateu ali, ó. Peraí, peraí. Ah lá. Desce aí. O que aconteceu aqui, mano? Pelo amor de Deus, mano. O que você fez, mano? Foi, você não olhou para sair, mano. Não olhou, velho. Eu gravei, você passa o seu número aí que eu vou te mandar. O cara tá no chão morrendo. Calma. Calma, calabresos. Ô, mano. Viado, você não vai andar mais, não. Mas eu tenho um vídeo aqui, mano, do seu acidente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma, vamos ver. Ó. Ah, ele saiu sem olhar. Entendi, entendi. Peraí, peraí. Entendi. Aí deu strike, pô. Irmão, eu gravei. Você passa o seu número aí que eu vou te mandar. Calabra. Ih, chorou, velho. Eu gravei, você passa... O Motocco precisou se afastar dos seus dois empregos por conta da fratura que teve no pé e no tornozelo. Ele agradeceu ao cinegrafista, pois com este vídeo, ele conseguiu dar entrada no seguro desemprego. Da hora, da hora. Da hora. Nove. Nove. Entendi. Nove, quatro, cinco, quatro, oito, dois, 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 dois. Pode anotar aí, passa trote, chat. Diz assim, ó. Alô, é do seguro desemprego. Acabou. São sete horas da manhã e o Motocco sai aqui para o trabalho perimetral. Tá, de manhãzinha indo trabalhar. Molecinha. Ó, muita gente. Mano, esse Motocco tá pulado errado, ao contrário da população, hein, mano. Ó, abriu. Eita puta que pá... Meu amigo, mano. O cara achou que dava, mano. Olha lá. Ai, viado. Regaçou tudo pra caralho. Caiu todo mundo, ó. Viado. Esse cara fez muita merda, viado. Cadê até pra mim? Esse cara sanduichou todo mundo, viado. Cadê ele? A menina está acordada e sem ferimentos aparentes, apenas se mantendo imóvel. Nessa situação é considerável não movimentar os envolvidos, somente acionar o resgate médico, a não ser que haja risco de... por exemplo, em caso de incêndio. Entendi. Viado, foi o de vermelho que fez merda? Não é esse não. Cadê o que fez merda? Acho que ele caiu dentro do terreno, viado. Eu acho que ele está dentro do terreno, tem que achar ele agora. Cadê? Ele está dentro do terreno aí na frente, ó. Cadê ele, mano? Viado, tem que achar ele, mano. Viado, cadê ele? Eu quero que ele converse com ele, viado. Eu quero entrevista. O indivíduo que furou o semáforo vermelho não era habilitado. O pai dele foi até o local e disse que iria arcar com todos os custos de todo mundo, pra todos e tudo, tudo, tudo. Porém, até o momento, a moto continua danificada. As bengalas da suspensão dianteira e a mesa estão empenadas. O pai do garoto informou que só poderá pagar com os custos em janeiro de 2024. Caralho, chat. Olha que pica você botar filho no mundo, viado. Moleque faz merda, ó. Fudeu, mano. Era o dinheiro do 13º aí, ó. Das férias, tá... Vai ter que dar de prejuízo. Viado, eu vou caçar quem bateu aqui, mano. Porque não estão me mostrando. Eu estou puto. Espera aí. Deixa eu achar a bola de boliche. Calma. Qual a cor da roupa dele? Ó, abriu. De vermelho, mano. Foi o vermelhô aqui, ó. O vermelhinho. Olha lá. Foi ele mesmo. Tá. Isso, aí vai dar merda, hein. Esse pezinho aí. Esse pezinho vai agarrar. Vai enroscar. Vai agarrar, porra. Ih, errou. Olha lá, olha lá. Olha lá, pegou. Olha lá. O rapaz que empurrava a moto sem querer abaixou o pezinho da moto rebocada. Caralho, botou o pezinho, mano. Deixa eu ver o pezinho. Eu não vi esse pezinho, não. A moto que presta ali, essa outra que tá assim. Viado. Esse cara não fez isso, não. Ele abaixou o pezinho, viado. E numa moto, tipo, uma moto mais moderna, quando você abaixa o pezinho com ela ligada, ela desliga a moto. Trava tudo, né, chat? Ou eu tô maluco. Se ele faz isso aí no motão, trava que a pessoa voa. Ou já aconteceu isso, talvez. Não, não deve ter travado, não. Só bateu no chão. Viado. Mas ele fez uma merda gigantesca aí, velho. O motor que atrafega em Porto, Portugal, após uma forte chuva. Tá. E aí? Ih. Não, não. Foi sozinho. Foi nada. Aí ele simulou, chat. Simulação. Ele freou em cima da faixa que estava molhada. Ah, também cai? Não pode frear na faixa, não. Eu já tava pensando em brincar de passar em cima de faixinha pra treinar corredor. Falar, mano, imagina se aqui fosse um corredor e eu na faixinha andando. Não pode também? Aí é foda. Vou me matar. Vem, 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 vem. Devagarzinho. É assim mesmo, vida. Até você pegar amanhã. Vai, amor. Vai, mozão. Vai, mozão. Dá grau, mozão. Solta de uma vez e acelera. Amorzão, é bem fácil. Acelera tudo e vai soltando a embreade de uma vez. Ei, amor. Ao vivo, família. Ao vivo. Vida. Você caiu, vida. Ih. Chegou. Ih. Caralho. Empurra, empurra. É porque o cara é baixinho, mano. Os pezinhos pequenininhos. O pezinho é pequenininho dele, ó. Olha lá. Puxou pro outro lado. Vai cair pro outro lado agora. Olha lá. E, caralho, mano, essa moto... Mano, essa moto não é pra tu não, viado. Pega uma moto baixinha, miserável. Pra que quer andar no robozão, chat? Tem que ter um e noventa, porra, alimentação diferenciada, mamadeira de picanha, desde novinho, pra você crescer grandol. Aí tu vai andar nessa porra. Agora tu vai... Canelinha de sabiá. Vai andar nessa merda? Tu vai cair, porra. Tu vai cair. Tu não tá nem no morro. No morro tu não segura, não. Olha lá. Ele tem que botar um garupa forte. Esse é um rapaz que ele tem que botar um garupa atrás dele forte, alto, pernudo. Pra quê? Toda vez que ele parar, ele fica aqui, ó, normalzinho. E o garupão, fortão, como? Segura ele aqui, ó. E fala no ouvido. Eu seguro você. Não, a moto é grande, né? A moto é fulmão. Olha lá, ele queria, ele quer, ele quer. Ele queria, ele queria, ele queria. Ele, ele tá querendo folga no final de semana. Ele não quer trabalhar. Alguém rouba ele. Bandidos, rouba ele. Vai. Ele tá lá ainda. Vai roubar ele, ele merece, ele merece. Pode roubar, porra. Tô falando. Pode ir. Vai, amiga. Eu tenho medo de ser assalto. Vai lá, culpando a moto. E todo mundo pensando a mesma coisa. O cara sai dando mal explicação. Porra, mané. É foda, né? Essa moto aqui, ela tem isso aqui. E o que eu tô me pensando, mano? Pelo amor de Deus, cara. Você é muito boa. É. Mano, nota alta aqui, mano. Eu boto aí... Nove? Videozinho nota nove, chat. Tchau, 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 tchau.